Vamos falar um pouquinho mais sobre a formatação de formas nos nossos slides. Você vai utilizar o arquivo formas, tracinho, formatação. Quando abrir esse documento, vá para o último slide, o slide número 6, e insira um novo slide. Só que escolha com um layout em branco. Você vai ver que nenhum controle foi inserido em nosso slide. Eu gostaria desse slide de colocar um gráfico, mas antes do gráfico, eu gostaria de ter um objeto de imagem aqui na parte superior da tela. Clicando em inserir, formas, eu poderia colocar um retângulo, e esse retângulo vai ocupar toda a dimensão do meu slide, da esquerda até a direita. Quando você estiver reposicionando uma forma, note que pequenas linhas tracejadas aparecerão, indicando que você está com o objeto bem alinhado. Vamos tirar o contorno, quero deixar esse objeto sem contorno, para que ele fique mais uniforme. Agora nós vamos alterar o preenchimento dessa forma. Eu vou clicar sobre o objeto preenchimento da forma. Se você não estiver vendo ele na tela, lembre-se, toda vez que você clicar sobre o objeto, uma barra, uma guia nova vai ser exibida. Na guia ferramenta de desenho, nós temos o preenchimento da forma. Nessa guia de preenchimento, nós vamos escolher imagem. Não se preocupe, porque nós ainda vamos fazer aulas específicas de inserção de imagens, mas você vai ver como esse processo é simples. Eu posso escolher a partir de um arquivo local, eu posso escolher a partir de imagens online, ou ainda a partir de ícones, que é um recurso que o Office 365 oferece para você. Nós vamos inserir a partir de um arquivo, que está gravado no meu computador ou em uma rede local. Clicando em Dê um arquivo, a caixa de diálogo de abertura vai ser exibida. Então eu posso escolher a minha pasta, eu vou escolher lá na área de trabalho, o curso que eu estou salvando e a pastinha de recursos. A partir desse ponto, nós temos aí várias imagens. E você vai utilizar esta aqui, a DSC0425. É uma imagem de uma paisagem. Se você quiser vê-la maior, mantenha o CTRL pressionado e role o botãozinho do mouse para cima para aumentar as imagens ou para baixo para diminuí-las. Eu gosto de trabalhar com o tamanho que eu consigo identificar corretamente as imagens. Clicando sobre a imagem, você pode clicar sobre o botão inserir ou ainda clicar duas vezes sobre a imagem para que ela seja inserida no objeto. E você vai ver que essa imagem foi ajustada à nossa caixa, mas ela foi distorcida. Não tem problema, nós vamos reduzir um pouquinho o zoom. Observe como é importante os recursos que nós já estamos trabalhando da ferramenta. A partir desse zoom, eu vou clicar em Formatar, que agora nós temos uma outra barra chamada Ferramentas de Imagem. E vamos utilizar o recurso Cortar. Quando nós fizemos isso, note que ao clicar sobre a imagem, eu consigo deslocá-la para o meu objeto. Então eu posso ampliar a minha imagem, deixando apenas aquela parte que me interessa da imagem sem distorções dentro do quadro Cortar. Quando eu clicar fora da imagem, você vai ver que agora ela não está mais distorcida e ela ocupa o espaço que eu estou precisando. Se você quiser ainda dar um destaque na imagem, você pode escolher o objeto e voltando para Ferramentas de Desenho, no Preenchimento da Forma, escolher aqui Mais cores de preenchimento. E aí podemos aplicar uma transparência para tirar o peso da cor, dando mais destaque para a informação que eu vou colocar posteriormente. Agora você viu que ele substituiu a imagem, não tem problema, vamos desfazer. E novamente, preenchimento da forma, podemos alterar aí as características. Mas ainda nós temos outras ferramentas de desenho que você vai visualizar a partir dessa guia, dessa galeria chamada Ajustar, onde podemos ajustar a cor, podemos trocar as características, deixando-as mais claras, inclusive desbotadas, para facilitar a nossa diagramação quando estivermos trabalhando com a nossa apresentação. Então observe que além de inserir as formas, você ainda pode trabalhar com os efeitos, com os seus preenchimentos. Nós vamos ainda falar sobre outros recursos da forma e como podemos formatá-las na próxima aula. Música Legenda Adriana Zanotto